Olá, tudo bem? Se você clicou aqui nesse vídeo e tá querendo saber sobre o Ialurone Caps. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Se ele realmente é bom, se ele funciona, se realmente cumpre o que promete, acompanha tudo certinho até o final que eu vou te contar. Gente, antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um super alerta pra vocês. Pesquisando sobre esse produto, eu vi que muita gente quer um engolpe, porque é comprar por outras plataformas, sem ser pelo site oficial, que é o fabricante do produto. Então assim, se por acaso até o final do vídeo tiver interesse nesse produto, não caia em golpes, tá? Fica um alerta pra vocês. Eu vou deixar até mesmo o link aqui na descrição do meu vídeo e também fixado no primeiro comentário. Caso você queira adquirir esse produto, vai estar adquirindo de confiança pelo site oficial. Porque gente, ninguém merece, né? Comprar um produto e ele ainda não vir o original, muitas vezes nem vai chegar na sua casa, ou seja, prejuízo. Então fica aí a minha dica. Então vamos aqui em porta. O meu nome é Gabriela e eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque quando eu fui comprar o Yalurone Caps, eu não achei nenhum vídeo sobre, falando do que ele promete, se ele realmente cumpre, se ele é bom. Gente, eu estou utilizando o Yalurone Caps há quatro meses. Senti uma super diferença na minha pele. Primeiro de tudo, hidratação. Que é um dos principais fatores que o produto promete e cumpre, gente. Ai, a pele muito mais hidratada, aveludada. Vocês sabem, né? Eu tenho problema com pele seca genético desde cedo. Tenho muito problema com isso. E eu senti que ele deu aquela coisa de pele macia, gostosa, o toque. Fiquei muito feliz e satisfeita logo nas primeiras semanas, tá? Ele fala que pelo menos três meses utilizando, mas logo no primeiro mês já senti muita diferença na hidratação. Depois desses outros meses que eu estou utilizando, tenho sentido muita diferença nos meus pés de galinha, no meu bigode chinês. Gente, maravilhoso. Senti muita diferença. Desde os meus 22 anos eu já tenho problemas com linhas de expressões. É muito genético. E o meu trabalho, trabalho com criança, a gente tem que sorrir, fazer caras e bocas. E eu sempre tive muitas linhas de expressões marcadas. E eu senti muita, muita diferença. A minha autoestima foi lá em cima. E, gente, tudo isso de uma forma natural, que é o que o produto diz. Ele é uma fórmula 100% natural, sem contraindicações. Uma coisa que me conquistou muito, né? A questão de estar utilizando um produto que não vai te fazer mal. Ele é um blend de vitaminas. Ele tem vitamina E, vitamina C, vitamina B6. Tem o ácido hialurônico, que é importantíssimo, né, gente, pra nossa pele. Ele tem o colágeno, que ajuda na firmeza. Então, além de te ajudar, ele também previne. Então, eu tô tomando também, não só pra me ajudar, que eu já senti muita melhora, mas com a prevenção, pra não piorar. Isso é muito legal. Porque vocês sabem, né? Depois dos 25 anos, a gente vai perdendo colágeno. Vamos perdendo um monte de coisa, né? De vitamina. O que acontece com o nosso rosto é que vai, né? Coindo tudo. A gravidade, né? E eu acho legal, porque ele não só te ajuda, que também como previne. Dois em um, né, gente? E não faz mal. Ele tem que ser tomado todos os dias. É um negócio muito importante que eu observei quando eu fui comprar. Li certinho pra fazer, pra dar o resultado. O fabricante pede pra ser tomado à noite. Ou você pode tomar depois da sua janta. Ou antes de dormir. Tem que ser tomado à noite. Porque à noite a absorção dele é maior. Te ajuda mais. E eu achei super legal isso. O tratamento, gente, é contínuo. Duas cápsulas, acho que eu já falei, né? Duas cápsulas. Tratamento contínuo. Sexta, abdômen, feriado. Gente, tem que tomar. Faz muita diferença. Saber utilizar o produto, tá? Tem que tomar todos os dias. Eu falo, porque eu tive todos os resultados tomando bem certinho. E o que eu vou, assim, gente, posso falar pra vocês, é que esse produto é maravilhoso. Zero arrependimentos. Eu indico você a comprar. Se caso você tenha dúvidas sobre esse produto, né? Tô fazendo esse vídeo pra te ajudar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.